Um projeto piloto acaba de criar um corredor marítimo entre os portos de Açú no Rio de Janeiro e Las Palmas, nas Ilhas Canárias, arquipélago que pertence à Espanha. O corredor servirá de porta de entrada dos grãos brasileiros para a Europa e países da África. De acordo com o projeto, serão transportados um novo corredor, soja e outros grãos do Brasil para a União Europeia e África, com um volume de até 6 milhões de toneladas por ano. Na primeira experiência, serão enviadas 25 mil toneladas de grãos para o Marrocos. Esse é um projeto bem interessante porque possibilita distribuir produtos brasileiros com agilidade e custo competitivo. A Embrapa Cerrados lançou uma nova espécie de maracujá doce. Essa é a primeira cultivar destinada ao mercado de frutas para o cultivo em estufas. E também uma ótima alternativa para a agricultura praticada em sítios, chácaras e ambientes urbanos. Com uma cor exuberante vermelho arrocheada, a nova cultivar é indicada para o uso na fruticultura ornamental, com a utilização das flores, frutos e da própria planta no paisagismo de áreas com cercas e pérgolas. As principais características dessa espécie, trabalhadas no melhoramento genético, são a alta produtividade, frutas com características especiais e com maior resistência a bactérias e virose. Pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, criaram uma vaca holandesa que são mais tolerantes ao calor. Graças à genética, a nova ferramenta pode diminuir a queda na produção de leite e também a reprodução no verão. Mesmo quando resfriada com ventiladores, as vacas na Flórida geralmente apresentam uma queda entre 10% e 15% na produção de leite e até 25% de fertilidade durante os períodos mais quentes do ano. Essa mutação vai permitir que os animais melhorem a temperatura corporal e tenham menos perdas na produção e na fertilidade. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias de hoje. Até amanhã.